Maurício Bellinello, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Fala João, muito boa tarde, muito obrigado, sempre um prazer participar com você aqui, viu? Ontem você estava em cima da pinta e aconteceu uma coisinha no particular, que ninguém precisa saber também, foi uma coisinha simples. Você teve que nos deixar, mas estamos aqui de volta. O fato são dois. Ontem foi, como falei, como foi ponto fora do gráfico, infelizmente não deu, mas hoje estamos aqui de volta. Não, eu quero dizer duas coisas, primeiro que nós vamos ver os preços, o Maurício vai abrir o Chicago, vai abrir a plataforma dele, vai falar do milho, mas sempre eu quero deixar bem claro aqui, nós estamos oferecendo um curso de aprendizado em opções sobre o mercado de futuros, quase que eu não combinei isso com o que eu vou falar agora com o Maurício, não sei se ele vai gostar ou não, mas quase meio a contragosto do que o Maurício gostaria de fazer, porque ele tem muita coisa para fazer. Esse cara é ocupado. Aí eu fiz um pedido a ele, ele falou, pô, dá um tempinho para a gente, para a gente aprender a fazer esse negócio, porque só alguns entendem esse mercado. Aí o Maurício tal, fez o curso. Eu acho, nós estamos na segunda turma, eu acho que não vai ter a terceira turma, porque você está sempre ocupado, né Maurício? Ou vai ter a terceira turma? Nada, é o que eu falei, eu tenho uma rotina bem puxada, João, graças a Deus, depois de muitos anos de trabalho, eu tenho bastante clientes hoje, tenho bastante operações para fazer, mas primeiro que você me vem bem, muito bem indicado pelo nosso queridíssimo Maé e segundo, porque você é um cara nota um milhão e da minha parte o mínimo que eu posso fazer é colaborar com uma ideia, com um projeto tão ambicioso e tão do bem e para o bem. Então, nesse sentido, conte comigo. Pois bem, então lá, vamos abrir a tela. Bom, o Davi tem aqui uma tela da CBT, mas está sempre com delay. Mostra a sua aí, porque o que eu tenho aqui, a soja está caindo em julho, 54 pontos, já chegou a cair 60. Isso, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para as pessoas poderem ver, João, só um pouquinho, tá bom? Estou arrumando aqui na tela, aqui para ficar mais, talvez conseguir melhorar um pouquinho, deixa eu pegar um pouquinho. Bom, aí a outra tela, acho que você não tem, porque você nem dá bola para isso, mas é a tela do milho na B3 que está em limite de baixo. Eu tenho o preço, mas eu não tenho a tela. Tá, então vamos lá. Aqui a gente está vendo agora um banho de sangue, por assim dizer, né, João? No mercado Chicago, por enquanto, o milho chegou a bater limite de baixa em 5,7%, agora voltou um pouquinho, está em menos 5,3%. Soja contrato julho caindo 3,2%, soja contrato março 3,2%, contrato maio do ano que vem 3%, né, o trigo caindo 4,5%, é o que está apanhando mais nos últimos dias, para falar bem a verdade, né, açúcar caindo muito, ou seja, o mercado entendeu o relatório de ontem do USTA e não exatamente muito otimista, né, João? Bom, enfim, nessa tela também ninguém vai entender nada, viu? O Davi, eu vou pedir para o Davi botar o tempo real, porque aí a gente vê em tempo real o que está acontecendo. Agora, tudo que vai e volta, né, sobe e desce, é disso que se trata quando a gente está conversando em fazer opções, porque você faz travas, aí você sai dessa loucura, né, mas primeiramente, deixa eu botar em tempo real, a gente está vendo aí, olha, a soja está com 3,27, 3,28 de queda agora, o julho a 15,88, é isso? 15,88. 15,88 com 3,27% de perda. O milho perdendo 5,24 lá em Chicago a 6,76, o trigo 4,17. Sempre lembrando, né, Maurício, tudo que cai, sobe, tudo que sobe e cai, é isso que eu quero enfatizar. A gente não está de lado nenhum, a gente está do lado da trava, do hedge, do cavalinho, né, do cavalinho branco. Muito bem, isso é lá, são em tempo real as bolsas americanas. E o milho na B3, como é que está, Maurício? O milho na B3, deixa eu olhar aqui, tem caído bastante aqui, 96 reais, 90 com 27, 96 com 27, João. Que vencimento você está falando? Vencimento próximo já aqui, o julho, julho, maio para julho. Eu pego geralmente a série contínua, te digo já, João. Tá, não, eu já mostrei aqui. Contrato julho, julho, não, esse aqui é o contrato... Já mostrei. Setembro, setembro. Não, eu fui mais... Que é o mais líquido. Ah, o mais líquido, tá bom, porque eu fui mais rápido que você. Saquei antes, mas o mais líquido. Bati antes que você, professor. Bati antes, ah, que beleza. Então, vamos lá. Muita gente fica olhando a gente, assim, nós dois conversando, falando, quem são esses dois loucos aí, não entendendo o que a gente está conversando. Então, vamos fazer o básico, sempre o básico, né, Maurício? Sim. O mercado, mercado físico, aquele de balcão que você compra e vende, é um. Dentro desse mercado físico tem o mercado a termo, que você se ferra, ainda mais quando você faz contrato, você é obrigado a cumprir, pá, pá, pá. Paralelamente a isso, tem um tal de mercado de futuros que já existe lá nos Estados Unidos há cento e quantos anos? Foi em 1842, quase, sei lá, 180 anos. Bom, foi em 1842 que eles regulamentaram o mercado de futuros. E só que esse treco é caro. Você precisa ter ajuste diário, você precisa ter dinheiro, tempo, dedicação, aprender. Não é para qualquer um. Aí tem uma divisão desse mercado chamado opções, onde você adquire o direito de vender ou comprar em cima daquele preço. Então, o que a gente sempre diz, né, Maurício? Se você está com a soja, com o milho, com o boi, o café, o diabo aqui, está esperando, né, olhando, está especulando, está certo? A gente está aconselhando, tudo bem, faça isso, tá? Com o milho, está com a soja segurando, mas faça uma posição lá na frente, porque vai que vire, vai que aconteça o que está acontecendo agora, né? Então, você fica travado. Ou, ao inverso, vende, que você está aqui correndo o risco, saia do risco, mas não saia do jogo, compre uma call e participe das altas. Nesse instante, o que a gente tem que olhar, né, Maurício? Porque para a maioria dos produtores, o agosto já foi, o julho já foi, papapá, o que interessa para a gente é quando a gente começa a colher a soja, janeiro, né? Acho que é isso que nós temos que olhar, janeiro, março, maio, é para esse número que nós temos que olhar lá na frente? É, já não adianta mais olhar os números de hoje, né? Porque o contrato julho, por exemplo, seria para algum disponível, eventualmente, né? Que é o contrato que está agora 15,89, 15,88 agora. Esse preço não é o preço de março. O preço de março agora, em tempo real aqui, está 13,52 agora, para você ter uma ideia, 10 e maio do ano que vem, 13,38. Então, ah, mas eu quero fazer, garantir meu preço em 16. Não tem como garantir o preço em 16. O contrato não está 16, né? O contrato está 13,50. Mas o que eu gosto de lembrar em eventos fortes, como a queda do dólar de 5,80 para 5,20, ou soja caindo quase 6, desculpa, milho caindo quase 6% num dia só, é que no mercado de valores, historicamente, a esperança enorme dura segundos. Ela é volátil, né? Porque dois dias como esse, por exemplo, em seguida, transformam o mais otimista dos agricultores no mais pessimista dos credores do banco, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu gosto de lembrar que quando a gente fala de defesa, de rede, de operações que te dão tranquilidade, tem um ditado antigo que diz assim, João, quem conta os centavos deixa passar os reais. Ou seja, as pessoas falam assim, não, mas isso aí eu vou perder 20 centavos na minha soja, sei lá, qualquer valor que a gente possa dizer aqui. Tá bom, de ontem para hoje caiu 7 a 8 reais a saca, de ontem para hoje. E se amanhã cair de novo? O que vai acontecer? Você vai ficar olhando isso acontecer e rezando? Eu sempre falo, eu vejo uns clientes às vezes, João, que falam assim, não, muito caro, muito caro, isso é despesa, 20 centavos, ixi, muito caro, é mesmo? Caiu 8 reais em um dia e 20 centavos é que era caro. E é isso, olhou para os 20, perdeu os 8. Não, e o diabo é que quando ele vai licenciar o carro dele, ele paga 10% do seguro do carro dele e acha bom. Claro, ele tem que torcer para perder mesmo, para ninguém roubar o seu carro, para ninguém bater. É para isso que serve o seguro, para você botar o dinheiro e rezar para perder, para você ficar com o seu produto nas mãos. Agora, sempre lembrando de novo, repetindo de novo, olha que redundância. Pleonasmo. Pleonasmo, olha que pleonasmo, repetindo de novo. O problema da comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro entende. Muita gente acha que nós estamos dizendo para o cara vender. Pelo amor de Deus, venda não. Também não estamos dizendo para segurar nada. Só estamos sugerindo, orientando, dizendo que existe um mercado chamado de opções, onde você pode travar a sua posição. Aí sim, você pode ir à Brasília, com bandeiras e tal, mas fique travado, amiguinho. Olha o que está acontecendo hoje. Veja de ontem, que foi ao céu, agora está indo lá naquele buraco. Não sei se daqui a pouco vai para o céu de novo. Portanto, você está travado, não é isso, Maurício? Isso. Acho que uma das coisas que eu mais repeti aqui, desde que eu participo generosamente pelo seu convite aqui, ô João, é que eu fujo de previsões. Fujo. Rapaz, esse negócio de ficar falando de para onde vai, para onde deixa de ir, eu não sei para onde vai. Sendo muito sincero, todo mundo que ontem falou um monte de coisa silencia hoje, entendeu? Porque depois de uma queda de 5,5% no milho, em um dia, é muita coisa, entendeu? Esse é o ponto. Não é sobre ficar prevendo, é sobre garantir a sua margem. É por isso que a gente fala, as estratégias de defesa, muito mais do que uma estratégia de previsão de para onde os preços vão, é uma estratégia para você garantir a sua margem, garantir, dormir tranquilo. E se eventualmente você tiver que fazer uma outra operação que vá se aproveitar de novas altas à frente, por exemplo, isso é uma expansão daquela margem que já foi garantida. começa com a garantia de margem, né, João? A adivinhação vai para a taróloga, vai para o altermercado, vai para o mercado de valores, na sua operação agrícola, fuja das previsões no sentido de rezar. Ah, não, eu estou rezando para a soja ir a 18, gente. A soja foi a 16,50. O maior preço em 10 anos, numa linha reta. De novo, pode ir no 18, pode, pode ir no 20, pode ir no 23. O que você tem que entender é, e se não for? E se não for? Por isso que a gente está falando, por isso que a gente está dizendo assim, faça seguro de preço. O que a gente quer dizer? Você tem que saber o seu custo. Ah, bom. Se você é profissional de alguma coisa, você tem que saber o seu custo. Feito o custo, você vai falar assim, pô, estou me ofertando lá, tem um preço lá na frente que dá louco para mim. Eu vou pegar. Pega. E aí depois você vai ver qual é a notícia, por que motivo que bateu aquele preço, superou, diminuiu. Depois você vai ver. Mas assegure a sua tranquilidade. Chama-se seguro de preço, não é isso, Maurício? Exato. É disso que se trata. Qualquer comer... Porque as pessoas esquecem, às vezes, dos agricultores, que eles são comerciantes de última instância. Eu fui comerciante quase 20 anos da minha vida. Para o comerciante, tudo que importa é margem. Qual a margem que eu tenho agora, nesse momento? Pô, essa margem é boa. Opa, então eu vou vender o meu produto. Você é igual. Opa, qual o custo para produzir uma saca de soja nesse momento? Ah, é... Sei lá. 50 reais. Cada um vai ter um preço específico aí deles, né? Opa, estão me oferecendo 150 reais na venda agora. Eu tenho disponível, ou eventualmente para uma safra à frente, eu faço o meu cálculo e falo assim, pô, esse preço para mim que está me dando 100 pau de margem, dando um exemplo fictício aqui, né? Beleza, boto lá, faço e vou no mercado no mesmo momento que eu acho que pode subir. E aí eu vou operar no mercado agora, porque se subir, se subir, eu vou ganhar também. Mas o detalhe é o seguinte, eu já garanti minha margem. O detalhe mais importante no mercado de commodities, quando a gente fala do mercado de valores, das opções e tudo mais, João, é literalmente você ter noites tranquilas. assegure a margem e faça o que for possível para expandir ela, se for possível. Se não for, a sua margem, que aquela primeira que a gente falou, já foi garantida. Lembra sempre, ninguém aqui está dizendo que o preço vai subir ou que vai cair. Mas só faça um exercício de raciocínio, você aí dentro. Se a gente tiver, por qualquer motivo, e eu estou só fazendo um exercício de raciocínio, mais dois dias seguidos, iguais hoje, para onde vai a sua margem? Meu Deus. Bom, assim, eu tenho sempre uma defesa aqui, que para mim é uma questão ética, é a clássica defesa de quem pensa o país, quem se acha a patriota. Eu acho, eu não tenho soja, já falei, não tenho nada, mas eu defendo muito o produtor de soja, porque ele é um produtor, ele arrisca, ele põe o dinheiro dele. Só que quando ele chega para comercializar, ele colhe bem, ele é o melhor do mundo, chega para comercializar, 95% dos produtores entregam a sua margem de lucro para os outros. E aí é por isso que o nosso país é pobre, por isso que nós somos ameaçados pelas esquerdas, etc. Esse é o problema, nós lutamos para que a renda fique aqui dentro. Eu quero que o produtor compre 10 carros, 20, avião, o diabo. Mas aqui dentro, aqui dentro, dê renda aqui dentro, essa é a minha política. O Maurício Junges, o seu aluno, o Maurício, do Timaú, diz o seguinte, lembrando aos amigos que hedge é um piso para você não perder, porque nunca é teto, teto é o contrário. Então é aquela história, o clássico é, ó, pô, eu vou segurar a soja, vai voltar a subir. Esse Maurício e o João Batista são dois tontos, vai voltar a subir. Beleza, cara, está com a soja ali, mas faça um hedge lá na frente, porque se cair dois dias, como o Maurício está dizendo, meu Deus do céu. Certo, Maurício? É plenamente viável, depois de uma alta que foi de 8 dólares o bushel para quase 17, dobrou de preço, não é fora do planeta Terra prever uma queda pontual de 15%. Não é, sinto muito, não é. Depois de dobrar de preço, não é. É, inclusive, até quase beira o normal, porque depois de uma alta muito grande, é normal que os preços se acomodem um pouco, historicamente falando. E só para deixar claro, eu vou lembrar dessa frase, guarde, se você achar que tem valor, guarde para você. Quem conta centavos perde os reais. Pare de contar centavos. Eu vi ontem, muito, eu vi, na verdade, nos últimos dias, João, eu vi alguns casos de gente que veio falar comigo, que ficou contando centavos. Não, 10 centavos, 20 centavos, caiu 8 reais em um dia, porque contou centavos. Esse é o ponto. As pessoas se preocupam muito com o centavo. Ah, isso é um custo. Primeira coisa que RED não é custo. RED deveria fazer parte da sua planilha de orçamento da sua empresa. Está lá dentro, do mesmo jeito que você tem energia, água, não sei o quê. Sabe por quê? Sabe quem faz assim? A Cargill faz assim. A Bung faz assim. Os gigantes fazem assim. RED, para eles, é parte da vida deles. Então, pensa assim, se um cara que é gigante, que vale dezenas, centenas de bilhões de dólares, faz isso todo dia, há 50 anos, alguma lógica deve ter nisso, né? Se ele faz, por que você não faz? Ah, porque eu ouvi falar que é muito ruim, que é custo, que custa muito caro. O que custa muito caro é você deixar, às vezes, João, 20, 30, 40 reais na mesa, porque você achou que ia subir. Bom, isso para soja, para milho, para aquilo que o produtor que está nos assistindo entende. E quando se mete a ter no meio um treco chamado dólar, onde o mundo todo está jogando no Brasil, porque o Brasil é que dá renda por causa da taxa de juros. Você tem uma tela aí que você me mostrou nesses dias? Não sei se você pode mostrar. Eu tenho ela aqui, estou até abrindo. É uma tela mostrando para onde vão as taxas de juros no Brasil a continuar essas despesas com o Covid, o governo tendo que gastar, etc. Então, nós estamos com a taxa de juros hoje a 3,75, né, Maurício? 3,75. Isso, correto. 3,75. Há uma previsão, segundo a pesquisa Focus, de nós chegarmos a 5% ao final do ano de taxa de juros, Selic, 5. E aí o Maurício me mostrou, tem a gente que vai mostrar agora, como é que o mercado está prevendo a taxa de juros para o ano que vem, prepara-se, amarre-se na cadeira. Vai aí, Maurício. Está na tela aqui, João. Eu vou colocar aqui para a gente poder ver, vou só me tirar aqui da frente. Isso aqui é um contrato de juros brasileiro negociado nos Estados Unidos, tá? Então, vocês vejam, como o João comentou, a gente já está agora com 3,5, João, se não me engano. Tentei confirmar isso aí, porque eu nunca lembro. Mas, ó, na próxima reunião, que é dia 17 de junho, o mercado já está apostando em mais 0,75. Sim. Então, a Selic vai para 4,25 na próxima. Ok. Dezembro, virada do ano, aqui, ó. Desculpa, pessoal. 6,65, mais ou menos, tá? Tá. Então, 6,5 na virada do ano. E nas eleições do ano que vem, já está prevendo 8,6, João. Barbaridade. Para o ano que vem, né? Ou seja, não é uma hipótese. Isso aqui o mercado já está apostando. Jogando. Quando a gente está apostando, tem dinheiro grosso em cima disso aqui já. É o que os grandes fundos acreditam que acontecerá com os juros. Se isso acontecer, João, e para ser muito sincero, não tem motivos para não crer que isso aconteça, pelo menos por enquanto, pelo menos a faixa dos 6%, 5,5 é quase líquido e certo por hora já, até o final do ano, né? Teremos mais um volume enorme de dólares entrando no Brasil. Mais dólares, né? E isso deve trazer o dólar no Brasil para o que se espera para baixo de 5. Para baixo de 5, né? É isso. O dólar estava 5,88 há um mês e meio atrás. Ele vai cair, se tudo se concretizar dessa forma, quase 20% se as perspectivas se confirmarem. Quase 20. Então, você imagina... Seja 15, 15, 15 no dólar e 15 na soja, são 30 para baixo. 30% de tombo? Vai ficar perto de 100. Tomara que você esteja redundamente enganado. Também espero, mas também digo que tomara, que se eu estiver certo e se eu me defendi corretamente, pode cair o dólar para 3 reais e a soja pode voltar para 80 centavos, que não fará diferença. Simples assim. Assim, para encerrar, então, porque, é claro, né? O cara que fez um pacote com o dólar em cima, com a soja lá em cima, e vai chegar lá na frente com o dólar lá embaixo e o preço lá embaixo... Nossa Senhora, hein? Estragédia anunciada. Bom, mas... Assim, ó... Maurício, voltando ao início, a gente não combinou isso que eu vou falar agora, vou repetir. Nós criamos o curso, você nos ajudou, fizemos a primeira turma, está rodando a segunda turma, já está preenchendo, está acabando, vai bater no limite. Eu tenho a impressão que eu não vou voltar mais a insistir com esse negócio aí, sabe? Porque você tem a sua vida para cuidar, blá, 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 eu tenho que tocar o programa aqui. Eu não sei, viu? Estou em dúvida. Hoje eu gostaria de parar com isso, porque não nesse curso. Continue. Mas não sei se a gente vai para a terceira turma, sei lá. Pode ser que... Mas quando bater a segunda turma, porque você vai ter que parar o que você está fazendo para cuidar dessa segunda turma, tem que atender todo mundo. E o Maurício atende todo mundo. Pelo amor de Deus, o pessoal conversa com ele, ele fica... Deus me livre. Enfim, talvez a gente pare por aqui. A gente pensa depois sobre o depois. Por hora, João, eu nem me preocuparia com isso, porque o importante, na verdade, é a gente ter utilidade pública, né? Nesse sentido, né? Fazer, entregar valor para a sociedade. É isso que eu acredito, né? Quando a gente tem um grupo que encontra valor naquilo que a gente entrega, eu acho que a gente está fazendo bem feito o que a gente faz. E nesse sentido, para você que eventualmente está em casa e quer aprender as questões básicas e introdutórias sobre esse mercado, não perca um tempo, né? Eu costumo falar, né, João? Eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã nesse sentido, mas o que depender de mim, tivermos público para uma terceira, uma quarta turma, conte comigo. Mas agora a gente vai focar nessa segunda, que é o segundo grupo chegando de agricultores que querem aprender a lidar com essa ferramenta, esse grupo de ferramentas tão importantes, na minha opinião, para o futuro do agronegócio brasileiro como um todo. É isso que me motiva. Não só dos grandes, né? Dos menores. Na verdade, mais dos menores do que dos grandes. Porque, na minha opinião, eles são os maiores prejudicados, porque às vezes não tem cacife financeiro para segurar um ano ruim, né? E acabam ficando pelo caminho. Então, não nos preocupemos, por enquanto, com terceira, quarta. Vamos olhar para a segunda. Eu quero muito, como eu gosto de lembrar, quando eu abro uma turma dos meus conteúdos, eu foco muito nela. Eu não fico pensando para frente, né? Lembra que eu falo que eu não faço previsão? Eu não estou pensando na terceira turma, eu estou pensando na segunda. Teremos uma terceira, teremos uma quarta, aposto que sim, será um prazer estar com eles. Mas agora, você que está nos assistindo, não perca tempo. A segunda turma está para começar. Tá bom? Tá certo. Maurício Bellinello, muito obrigado. Eu vou rodar, então, o convite novamente, né? Às vezes eu fico assim, desanimado, enjoado, né? Porque faz tempo que eu estou nessa batida aqui, né? Ô, cara, já enche o saco, né? Mas tudo bem. Maurício Bellinello... Posso animar o João, então? Pode animar o João? Pode animar. João, meu avô falava um negócio, João, que é uma coisa importante, eu não vou carregar isso para a minha vida. A gente tem que se preocupar que se a gente conseguir ganhar uma pessoa por dia, fazer uma pessoa ter um caminho menos duro por dia, a missão de vida está cumprida. Então, eu digo isso porque às vezes as pessoas falam, Maurício, por que você não tem um grupo de 3 mil alunos? Porque eu não quero. eu quero ter um grupo pequeno e eu falo sempre disso. Se a gente conseguir continuar avançando, você sabe disso melhor do que eu porque você começou muito antes de mim nesse sentido. Se a gente conseguir abarcar a cada dia uma pessoa a mais, a gente fez uma vida bonita. Pode ter certeza que tem gente agradecendo a gente todo dia pelo curso introdutório e às vezes outras pessoas que vão levar anos para perceber, mas vão agradecer também. E eu vou continuar sendo muito grato por isso e agradeço a você pela oportunidade. Tenho certeza que tem muita gente que está mudando de vida por causa disso. Grande Maurício Bellinello, grande brasileiro. Parabéns. Obrigado. Vamos em frente. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João.